Música Foi assinado na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini o contrato de permuta entre o Governo do Estado e o Grupo Zafari para a construção de um presídio com 400 vagas. A cadeia que o grupo construirá em troca do terreno na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, deve ficar pronta no prazo máximo de 10 meses. Esse é mais um ato da segurança pública que representa um novo passo na melhoria do sistema prisional gaúcho. E essa é a maneira que, acredito, estamos enfrentando a criminalidade e esta ação precisa do esforço diário e constante e concreto de todos nós. O secretário de Segurança Pública, César Schirmer, ressaltou a importância da soma de esforços entre governo e sociedade. A parceria público-privada, a soma de esforços numa mesma direção, o ineditismo desta ação, a ação integrada da Prefeitura com o Governo do Estado e com a iniciativa privada, uma empresa que tem tecnologia diferenciada e é gaúcha e também o fato de que com esta ação e com este novo presídio estamos começando a reverter este quadro caótico do presídio central.